Olá amigos, voltei aqui, vamos ver se dá certo agora, está sendo desafio hoje, será que estou falando alguma coisa que não devo? Será que estou falando alguma coisa que não querem que eu fale? Então, neste momento nós estamos transmitindo, acredito eu que você está transmitindo, e eu estou aqui ouvindo, estou ouvindo aqui, já tem pessoas que entraram, Olá Brasil, é com S, Brasil é com S, bem legal esse nome, não é? Sem estrangeirismos aí. Bom, eu não estou conseguindo ver aqui no meu celular, está aqui ao vivo, pronto, já me estou vendo novamente. Depois eu vou, o que eu vou fazer, eu vou pegar nestes dois vídeos, eu baixo eles e eu colo eles artificialmente e lanço um colado. Então, continuando onde eu estava, para que fique colado, para mim o caminho é desobediência civil pacífica, com direito à autodefensa na mesma medida do ataque. Esperar mais algumas pessoas chegarem. Ver como é que está aqui as transmissões, aqui todas. Então, meus amigos, estamos encontrando aqui alguns desafios, em todo este processo, hoje. E eu estava falando que o caminho que eu procuro trilhar no meio deste, todo este sistema, não é? Em relação a uma ditadura, não é? Que nós estamos vivendo e a todo este novo sistema que nós estamos assistindo sendo testemunhas. É a desobediência civil pacífica com direito de resposta na mesma medida do ataque. Então, é interessante que nós observemos então aqui estes artigos, não é? Que eu lancei, onde eu mostrei que Anthony Sutton, ele já falava sobre isso nos anos 70, 80. Ele já tinha, eu nem estava ligado nisso, em relação ao Anthony Sutton, que vinha descobrir posteriormente. Que Anthony Sutton já tinha feito este estudo, ele tinha já provado em livros, com pesquisas que ele tinha feito, que os nazis, a Rússia, o que ele chama de bem-estar socialista americano, nos Estados Unidos, tudo financiado pelas mesmas corporações, os mesmos financeiros ocidentais. Eu fui encontrar um vídeo do Corbett Report, que é um canal que eu acompanho, porque eu vejo que o cara, o Corbett, ele é uma pessoa inteligente, assim, e tem uma visão bem aguçada sobre a coisa. Eu fui encontrar um vídeo dele de 2014, onde ele já estava dizendo isso, não é? Mas aí ele já faz mais a pergunta, será que ela está sendo financiada pelas elites? Aí nós estivemos vendo, em artigos passados, no dia 14 de julho, eu lancei um artigo mostrando que dentro da lista dos 30 bancos globais, grandes demais para falir, existem 4 bancos chineses. Também fizemos um estudo aprofundado sobre o que está escrito no grande riseto do capitalismo sobre a China, porque a China é um dos temas centrais sobre o grande riseto. E ela está lá. E eu até digo, todos de mãos dadas na instauração da nova ordem mundial, de controle tecnológico absoluto. Aí fizemos um levantamento, na SEC, dos Estados Unidos, de, são mais de 5 mil, eu acho que chegaram até 7 mil, que eu botei aqui uma lista de 5.404, mas é mais do que isso. Empresas chinesas registradas na Comissão de Títulos e Câmbios dos Estados Unidos. Isto não prova, esta lista por si própria, ela não prova que a China está sendo financiada, não é? Por as elites internacionais. Mas mostra que existem muitas portas abertas para esse inimigo comercial, não é? Que os Estados Unidos têm toda essa propaganda, não é um inimigo. Então, mas ele está lá dentro. A China está em todo lugar, todos estão abrindo as portas para ela. Todos. Muito interessante também foi o artigo que nós fizemos sobre o Banco Central do Irã. Eu lembrei-me de pesquisar, dentro do site do Banco Central do Irã, palavra-chave, como Basel, como Switzerland, que quer dizer Suíça. E depois fui procurar Irã, a palavra Irã, dentro do BIS, dentro do FMI, e comecei a ver os documentos que lá tinha. E eram muitos. Só para vocês terem ideia, do FMI foram quase 2 mil documentos. Só no FMI. E esses não foram mais. Eu tive que selecionar os que tinham a palavra Irã. Eu vi, um por um, esta pesquisa para fazer este artigo. Demorou mais de uma semana, quase duas semanas. E eu fiz esse levantamento. De cerca de 2 mil, foram mais de 2 mil documentos. Se juntar com o Banco Central do Irã e com o BIS. E fui selecionando, vendo os documentos um a um, a ver quais deles é que mencionavam o Irã. O Irã. E depois ainda tinha que selecionar para ver se aquilo que era mencionado sobre o Irã interessava como dado histórico para incluir numa cronologia. E fui fazendo esse levantamento. E deu origem, está aqui, foram 238 documentos que eu consegui encontrar. No meio de mais de 2 mil documentos consultados. E criei uma cronologia. Uma história das relações do Banco Central do Irã com o BIS e o FMI. E que história que conta? Que história que conta? Não sou eu que vou contar essa história, não. Ou melhor, não fui eu que contei essa história. A história está contada dentro das instituições. A única coisa que eu fiz foi simplesmente pegar nas informações chaves e colocá-las por ordem cronológica. Primeiramente eu dei algumas informações chaves. Como por exemplo em 1960 o Banco Central da República Islâmica do Irã. Foi criado em 1960. E o Banco Central do Irã é membro do BIS. Está aqui os links todos diretos para o BIS. Está aqui. Opa, este aqui não estava. Normalmente eu coloco os links. Será que estão todos assim? Ih, estão todos assim. Vou ter que trabalhar isso ainda aqui no artigo. Eles estão todos abrindo na mesma aba. Porque supostamente é para abrir em uma aba diferente. É porque eram muitos links. Agora que eu me lembrei. Esqueci de fazer isso neste link. Mas pronto. Aqui está dentro do BIS. Iraque. Como assim? Eu coloquei Iraque? Ainda bem que eu vi mexer aqui, não é? Mas aqui está Irã. Só que eu fui botar o do Iraque. Que tal? Isso, para erro. Mas nós vamos aqui. Estamos aqui na hora. Vamos mostrar. Como é que eu peguei? Ah, é porque era aqui e é aqui de cima. O Irã está aqui. Isto aqui é daquelas falhas de iniciante mesmo. Não é? Faz toda uma pesquisa altamente complexa. Aí de repente faz ali um erro de rookie. De iniciante. Mas está aqui o Irã. E ele, o Irã, o Banco Central do Irã, também é membro, um dos 92 membros do Comitê Irving Fisher em Estatísticas de Banco Central, que é um dos grupos de trabalho dentro do BIS. Uma pessoa perguntou-me. E é interessante que é para ver o nível da tensão com que nós estamos olhando as informações. É bom que nós, quando estamos lendo, quando recebemos informações, nós olhamos para elas com atenção, com a devida atenção. Com calma. É com calma. Nós não precisamos ver muitas informações num dia. Mas aquelas informações que nós recebemos, que nós achamos importantes, que nós vejamos com calma, com mais profundidade. Eu coloco aqui uma lista, né? Dizendo que o Banco Central do Irã é membro, é um dos 92 membros do Comitê Irving Fisher. E uma pessoa diz-me assim, eu não estou vendo Cuba aí. Quantos países é que faltam aí? Ou melhor, por que é que Cuba não está aí? Quais são os outros países que não estão? Eu disse à pessoa, olha, neste momento são mais de 190 países no mundo. Quase 200. Aqui só estão 92. Então, nós examinarmos aí como é que nós estamos olhando para as informações que recebemos. Claro que não está aqui Cuba e não está um bocado de países aqui dentro. Só são 92. Eu mostrei nos diagramas que eu fiz sobre o BIS. Eu vou aqui tirar aqui e ampliar isto aqui. Que assim vêsse melhor. Eu mostrei nos diagramas do BIS. Que existem vários grupos de trabalho. E grupos de trabalho constituídos por vários bancos centrais. E existem grupos que têm algumas dezenas de membros. Outros têm poucos membros. Outros têm mais. E é assim que está constituído o BIS. E todas essas instituições tentáculos desta instituição. São vários países, cada um trabalhando em grupos de trabalho. E depois começa a cronologia em 1908. Claro que eu não vou estar aqui a ler esta cronologia. Isso aí é um trabalho para quem quiser realmente conhecer esta história que está sendo contada aqui. E é muito interessante. E encontramos algumas coisas assim que pelo menos a mim causaram alguma surpresa que eu não sabia. Como por exemplo, eu vim a descobrir que uma das causas para o Irã estar sendo tão perseguido e tão atacado é o sistema financeiro que eles têm lá. Que é o sistema financeiro, sistema bancário islâmico. Que tem uma diferença gritante com o sistema financeiro bancário ocidental. E mundial, né? Eles fazem empréstimos mas não cobram juros. E aí? Aí que andam os urubus do BIS de volta do Irã. E reparem que eu não estou dizendo que no Irã são santinhos. Não são santos, não. Mas andam os urubus do BIS de volta do Banco Central do Irã e do Irã. Querem instaurar as regulamentações. Criadas no BIS. O FX Global Code. O Acordo da Basileia. Todo o sistema de documentos e tratados que constitui todo o processo da Basileia. Só que o que é que eu identifico aqui nesta história? E como vocês podem ver aqui na barra aqui do lado. Talvez quem esteja em celular não consiga ver tão bem. Mas a barra está bem fininha. Porque isto é muito grande. Esta história, olha bem para isto. Olha aqui. A história que está aqui é muito grande. Que eu busquei muita coisa. Foram quase duas semanas fazendo levantamento. Documento a documento. Tudo muito bem organizado. Olha para isto. É muito grande. Muita informação que está aqui. O que é que transparece? Que existem pessoas dentro do Banco Central do Irã que querem sim instaurar as regulamentações do BIS. Todos esses acordos e tratados. Mas que existem pessoas no governo que não querem. Então tem sido essa grande disputa. Depois envolve questões do petróleo. De venda de petróleo. Porque o BIS determina. Olhem bem. Ainda está passando. Isto é gigante. O BIS determina através do FX Global Code. Que são códigos de boas relações cambiais. Que, por exemplo, o petróleo seja comprado em dólares. Nós encontramos aqui esta história. Onde a Índia está sendo pressionada. Porque a Índia está comprando petróleo ao Irã sem ser com dólar. O Irã recebeu um bocado de embargos comerciais. Proibições. E não podia vender petróleo em dólar e essa coisa toda. E aí a Índia foi comprar petróleo ao Irã com a moeda indiana. E isso gerou confusão. Gerou assim um pouco de confusão. Porque eles querem que o Irã simplesmente alinhe com todas essas regulamentações do BIS. Ora, quem não segue as regulamentações do BIS. Nós já sabemos o que acontece. Pelo exemplo do Irã. Esta história que está aqui contada. Sobre as relações do Banco Central do Irã com o BIS e o FMI. É interessante para nós sabermos. O que é que acontece. O que é que poderia acontecer com o Brasil. Caso o Brasil expulsasse daqui o Banco Central do BIS no Brasil. Que é o Banco Central do Brasil. Se por acaso houvesse... Neste momento eu posso dizer que seria um milagre. Não é uma palavra que eu uso muito. Mas neste momento eu uso. Se houvesse um despertar aqui no Brasil. E de repente expulsassem esses banqueiros. Esses caras todos. O sistema. Que cortassem os acordos da Basileia. Que cortassem com os acordos do Fx Global Code do BIS. O que é que aconteceria com o Brasil. Ora. Basta olhar aqui para esta história do Irã. Para ver o que é que aconteceria. E nós sabemos muito bem. O que é que estes países sofrem. Ou estão connosco. Ou são contra nós. O George W. Bush. Disse isso. Quando foi no ataque. Ao Medio Oriente. Depois do ataque às Torres Gémeas. Ele foi na televisão e disse isso. Quem não é por nós é contra nós. É muito interessante. Esse posicionamento. Porque eu posso não ser por alguém. Mas também posso não ser contra ela. E então. A grande questão que está aqui. Que se revela à nossa frente. Com todo este levantamento. É que sim. Existe. Ao contrário do que se. Alarda com a China. Dizer que a China é resistente à nova ordem mundial. Quando a China é o carro-chefe. A China está sendo o carro-chefe. De nova ordem mundial. Dessas elites banqueiras financeiras. As mesmas. As mesmas. J.P. Morgan. Rothschild. Goldman Sachs. Todos esses caras. São os caras que financiaram a China. Então. A China está sendo. Assim. O carro-chefe deles. Está sendo o novo casaco. Que eles botaram. Agora estão disfarçados. De chineses. O povo acredita. Que eles estão fazendo. Que a China está fazendo resistência à nova ordem mundial. E não está. A China é. É. A nova ordem mundial. É uma das expressões. Que vai levar isto tudo adianto. Mas no Irã. Sim. No Irã. Eu identifiquei. Resistentes. A nova ordem mundial. Dentro do governo. E. E. Nós vemos o preço que eles estão a pagar. Um país que não consegue desenvolver. É porque esse país. Não está alinhado com. A nova ordem. Ou então. Não tem minério. Não tem petróleo. Não tem nada. Existem outros casos. Como por exemplo. Portugal. Portugal. Era um país que. Tinha muita riqueza. Portugal ainda tem. Mas tinha mais. E simplesmente. A posição de Portugal. Passou a ser. Uma posição. Subserviente. A única coisa que interessa. Em Portugal. Para as elites. Para a nova ordem mundial. Portugal. É a base das lajes. Nos Açores. Que serve. De intermediária. Entre os Estados Unidos. E o Medio Oriente. É o meio caminho. Ali pelo Oceano Atlântico. Eles vêm dos Estados Unidos. Cheio de aviões. Cheio de. Logística. E. Tem aquela base. Ali. No arquipélago dos Açores. Que fica. Ao largo. Da costa africana. Mas que ainda. Pertence. A Portugal. E a outra coisa. Que interessa em Portugal. É o clima. Onde. Ricos. Muito ricos. Vão passar férias. De resto. Portugal foi anulado. Anulado. Portugal era muito rico. Em muita coisa. Desde. Imensas coisas. Que eram fabricadas lá dentro. Para ser vendidas para fora. Manualmente. Dou-vos. Por exemplo. Um exemplo. Eram construídos. Tacos de golfe. Foi assim. Um exemplo. Que me veio agora. Assim. Daqueles mais. Originais. Eram construídos. Tacos de golfe. Para todo o mundo. Aí. Simplesmente. Acabaram com isso. E. É vendido. Agora. É construído. Não sei nem onde. Portugal era um celeiro. Portugal produzia. Tanto milho. Centeio. Cevada. Era um. Considerava-se. Portugal. Como sendo o celeiro da Europa. E isso acabou. Acabou. Porque não interessa. Mas Portugal não entrou. Digamos assim. Num buraco gigantesco. Não foi atacado com guerra. Nem nada disso. Porque simplesmente alinhou com todo esse esquema. Todos os políticos que estão em Portugal. São traidores da pátria. Também. Exatamente como aqui no Brasil. Saqueando. Roubando. Mentindo. Manipulando. Alinhando com todo esse esquema da nova ordem mundial. Vendendo o país. Tudo o que era. Indústrias lá. Gigantescas. As empresas nacionais. Tal e qual o que está a acontecer aqui. Foi tudo vendido. Tudo privatizado para empresas estrangeiras. Se não fizesse isso. Portugal iria sofrer ataque militar. Embargos comerciais. E aí sim iria sofrer muito. O que fazer então? É render-se? Ou será que é o despertar da consciência? Porque um povo se tiver mais desperto. Isso já não fica tão fácil. Já não fica tão fácil isso ser feito. E então é bom que nós estudemos para ver o que está a acontecer. O que nós somos. O que são as outras pessoas. E nós podermos então encontrar. Um sentimento de união. Porque a solução está aí. A solução está por aí. Então meus amigos. Foi esta live aqui. Muitos altos e baixos aqui com esta coisa. Foi assim qualquer coisa de desafio. Esta live. Ela começou logo. Eu não consegui entrar. De início. Vou ter que estudar aqui um pouquinho melhor. Ver o que está a acontecer. Eu vou aqui. Falar um pouquinho com vocês. Pegar aqui no celular. E ver o que vocês estão falando. Eu não tive. Deixa-me dar mais uma olhada aqui nos. Nos artigos. Para ver o que é que eu fiz. Quais os outros artigos que eu fiz. Já falei sobre eles nas lives. Sim. Está aqui. No dia 26 de outubro. Eu lancei o artigo. 21ª Conferência Internacional de Supervisores Bancários e Bancos Centrais. A digitalização das finanças. E a evolução dos modelos bancários. Os caras estão se unindo. Reunindo. Se encontrando. Para que. Acabe o dinheiro físico. E essa questão do dinheiro físico acabar. Pode despertar muita gente. Porque muita gente é tocada diretamente na vida delas. Aí quem quiser estudar profundamente este assunto. Quem não tiver a pá. Este artigo está cheio de. De. Links. Ele foi lançado no dia 26 de outubro. E eu fiz a tradução de um documento aqui. E coloquei muitos artigos que seguem esta linha de estudo. Que é o controle tecnológico absoluto. Dentro. Do fim do dinheiro. Então aqui. Como vocês podem ver. São muitos artigos já. Esta rede interconectada de informações. Comprovando tudo aquilo que nós estamos trazendo. E dizendo. É super importante. E estamos levando tudo isto. Para dentro. Do mundo de Kronos. Que este é uma. Digamos assim. É um site. Que não. Eu falo pouco sobre ele. Mas. Deixa eu ver. Apaguei. Apaguei. Mas. Ele. Aqui. Esta cronologia da nova ordem mundial. Eu coloco todas as datas que eu encontro. Para que nós possamos. Ter uma lógica. Histórica. Do que. Que é que nós estamos vivendo. Ter uma história mais oficial. Para nós conseguirmos ter. Um ponto de. De base. Para estudar. Algumas pessoas já me disseram. Que estão usando. Muito o mundo de Kronos. Para poder estudar. E. Por exemplo. Eu peguei. Em todas as datas. Que eu construí ali. Com. O investimento da China. Das elites. Na China. E coloquei tudo aqui. Está tudo aqui. Todas aquelas datas daquele artigo. Ainda. Não coloquei as datas. Da cronologia. Que eu criei. Com. O banco do Irã. Vou colocar aqui. Tudo também. E. Os temas são muito variados. E. É muito interessante. Nós vermos. Estes acontecimentos. É muito interessante. Por exemplo. Vamos aqui. Procurar aqui. Foi o ano que eu nasci. Onde é que está? Está aqui. Repara bem. 1973. É quando foi criado. O Fundo Europeu. De Cooperação Monetária. Que está ligado ao BIS. Começou a trabalhar. A partir. Da Basileia. Isto. Pois. Este Fundo Europeu. De Cooperação Monetária. É o que vai dar origem. A União Europeia. Reparem bem. Tudo começa no BIS. No mesmo ano. É criada a Comissão Trilateral. Quem não conhece. A Comissão Trilateral. É. Um dos principais. Grupos. De Controle. Do mundo. Que as elites se reúne. Comissão Trilateral. Grupo Bilderberg. E este grupo. Foi criado. Por David Rockefeller. Zbigniew Bravinsky. Este nome aqui. Eu nunca sei. Como é que se diz. É Zbigniew. Zbigniew Bravinsky. E. Diz aqui. Por cidadãos privados. Do Japão. Europa. E também. Por Henrique Insinger. Também teve a mão dele. Aí nós vamos descendo. Tem várias. Aqui. Menções. A família Rothschild. Tem algumas menções. A Fundação Rockefeller. Tem menção também. Ao Banco. Ao BNDE. Que na altura. Não tinha ainda. O S. Era só. Banco Nacional. De Desenvolvimento Económico. Depois. Mais tarde. Aquele recebe o S. E eu não coloquei aqui. Olha. Eu estava. Ia mostrar uma coisa. Que eu não coloquei aqui. Que é. Nesse mesmo ano. Em 1973. Mas a gente. Nós vamos ver aqui. Nesse mesmo ano. Em 1973. Nós vamos ver. É bom. Que aí vocês aprendem também. A trabalhar com. Com o blog. A navegar. Vendo como é que eu faço. Aqui. Neste artigo. Que é o novo império da China. Criado pelas corporações. Transnacionais financeiras. Criado em 15 de outubro de 2020. Onde eu fiz esse levantamento todo. Dos registros. Dos financiamentos diretos ocidentais na China. Eu mostro aqui. Criei uma pequena tabela cronológica. Aqui. E eu mostro. Afinal é 72. Talvez por isso. É que eu não tenha encontrado. Apesar que era 73. Eu estava me achando muito especial. Achando. Eu mostro no mesmo ano. Pois é. Está aqui. Olha. Em 72. No dia 21 de fevereiro. Ainda melhor. Isso ainda fica melhor. No dia 21 de fevereiro de 1972. Acontece a primeira visita. De um chefe de estado dos Estados Unidos. À China. Com o presidente Richard Nixon. E ela dura uma semana. Logo no ano a seguir. É criado o Fundo Europeu de Corporação Monetária. E a Comissão Trilateral. Pelo David Rockefeller. E por Henry Kinzinger. E. São essas. Aqui começam as negociações. Para o financiamento ocidental. Na China. É aqui que começa. Com a visita. Deste presidente. Richard Nixon. À China. Ele visita em 72. Logo no ano a seguir. Em 73. Ah. Foi isso que eu confundi. É que. Em 73. Foi o ano em que. O David Rockefeller. Visitou a China. Quer dizer. O presidente Richard Nixon. Abriu as portas. Ali e tal. E no ano seguinte. Este cara. Este senhor. David Rockefeller. Que já desencarnou. Com 101 anos de idade. 101 anos. De idade. E. Depois de 7 transplantes de coração. Que eu nem sabia. Que era possível. Fazer 7 transplantes de coração. Este senhor. Visita então. Em 1973. A China. E aqui começam as negociações. Para. Chegar neste ponto aqui. Em 1995. Onde novamente nós vemos. David Rockefeller. Com Eric Insinger. Que era. Secretário de Estado. Do Nixon. Na altura. Apertando. A mão do presidente da China. Jiang Zemin. Isto em 1995. Quando nós olhamos aqui em cima. Os gráficos. Dos investimentos. Ocidentais. Na China. Nós vemos. Aqui. Que nos anos 90. Começa a haver. Ou seja. Eles encontraram. Se o Nixon. Foi em 72. 73. Depois. O Rockefeller. E. Em 95. Que é quando eles. Depois se encontram com o presidente. É quando. Começa a ser. No ataque. Existe. Mais financiamento. A acontecer. E. A tendência. É crescer. A partir do ano. 2000. 2005. Nós já vemos. Que está havendo. Uma diferença. Muito grande. Com os anos todos. Anteriores. E a partir daí. É o que nós estamos vendo. Então é muito interessante. Quando nós pegamos assim. Um número de cronos. E nós começamos a ler. Ou a pesquisar. Para ver. Esta sequência de acontecimentos. Tudo está interligado. Tudo. E. Esta. Esta tabela cronológica. É uma tabela cronológica. Construída apenas com informações. De fontes primárias. Eu tiro. Informações. Às vezes até cronologia. De instituições. Dos sites. Das instituições. Que coloca aqui. E aí. Nós vamos começando. A ver um padrão. Se formando. O que é muito interessante. Podemos ver. Movimentos. Família Rothschild. Tem muita informação. Retirada dos arquivos. Da família Rothschild. Muita informação. Da fundação Rocafella. E muita informação. Sobre o Brasil. Aqui também. Então. Continuando aqui. Vou ler aqui. O que vocês estão escrevendo. Para nós podemos conversar. Um pouquinho. E se vocês estão conversando muito. Né. Que bom. Não consigo ver aqui. Quantas pessoas estão assistindo. Não sei porquê. Eu acho que eu vou começar aqui. Pois é Vera. Estou começando pelo fim. Tudo bem. A Vera disse. Nosso ouro. Todo está na Inglaterra. Isso é uma pergunta que eu faço. Sabe Vera. Porque. Tem muito ouro lá. Nós já fizemos. Mais uma vez. Levantamentos oficiais. De documentos oficiais. Que está aqui no mundo de cronos. Né. Por isso é que o mundo de cronos. Também é tão bom. Nós encontramos logo as coisas mais facilmente. Né. Nós podemos procurar aqui. Ouro. Quantas vezes. Aí 89. Peraí. 89 vezes. É muito. Ouro. Brasil. Assim não vai encontrar. Pois não. Porque está. Mas o que nós mostramos aqui. É que. Mas eu sei. Que é em 1700 e tal. Nós mostramos aqui. Como documentos oficiais. Né. Que traduzimos. Que. Eles fazem. A primeira corrida do ouro. Do mundo. Acontece aqui. Né. No Brasil. Vale a pena sempre recordar isto. Para nós fazermos essas pontas todas. Né. O banco de Inglaterra. Ele é fundado em 1694. E. Em 1697. A 1701. Ou seja. Quatro. Ou três anos depois. Do banco de Inglaterra ser criado. Começa. Aqui. No Brasil. A primeira corrida do ouro. Dos tempos modernos. Agora imagina. A quantidade de ouro que existia aqui. Né. E. Eles dizem uma coisa muito interessante. Isto é retirado. Dos arquivos da família Rothschild. Se vocês olharem aqui para baixo. Ao canto inferior esquerdo. Aparece o link. Está ali ó. O link. A dizer. Guide to Archive. Rothschild Archive. E aqui diz. Este ingresso de ouro. Levou à demanda. Por um cofre. Em Londres. Construído para esse fim. Estabelecido pelo Banco de Inglaterra. Ou seja. Era tanto ouro. Roubado aqui. Que. Eles construíram um cofre. Só para guardar todo o ouro. Que estava roubando aqui do Brasil. Então o que nós vemos. É que essas elites. Estão rapinando. O mundo todo. É uma rapinação. Vamos aqui olhar um pouquinho aqui. Para nós podermos entrar. Porque tem muita gente nova. Acompanhando. O meu trabalho. E. Não. Acho que. Inicialmente. Acho que não tem. Não dá para ter noção. Da. Da complexidade. Que já está todo esse trabalho. De interconexão. De informações. Será que eu tirei os cookies? Não. Depois. Em 1703. Reparem que nós estamos a ver um período aqui. Bem curto. 1694. Até 1703. São nove anos. Ora. Nove anos neste tempo. Século XVII. Século XVIII. É muito tempo. Ou melhor. É pouco tempo. Nove anos. Porque as coisas. Andava tudo muito lento lá. Ainda por cima. De continente para continente. De Inglaterra. Aqui para o Brasil. Tudo era muito lento. Mas fica assim surpreendente. Como. É que. Tudo acontece muito rápido aqui. O Banco de Inglaterra é criado. Eles roubam o dinheiro aqui do Brasil. Criam um cofre só para esse ouro. Que era muito ouro. E em 1703. Acontece o tratado de panos e vinhos. Com Portugal e Inglaterra. Entre Portugal e Inglaterra. Onde a Inglaterra simplesmente engana Portugal. E deixa Portugal com uma dívida gigantesca. E Portugal depois acaba por usar. O ouro. Daqui do Brasil. Para conseguir pagar. Essa dívida. Mas Portugal foi pego numa armadilha. E aí. É quando começa então. A entrada. Do Império Inglaterra. Inglês. Cada vez mais. Aqui dentro do Brasil. Até que finalmente. Os caras conseguem. Instalar a república. Através da maçonaria. Com financiamentos da família Rothschild. Como nós também já mostramos. Então. O que hoje. Nós estamos observando. Acontecer aqui no Brasil. Que está sendo aprovado. Ou desaprovado. No Senado. Depois ainda vou. Ver como é que ficou essa votação. Tem ramificação com isto tudo. Simplesmente. Continua sendo. As elites dos banqueiros. Saqueando as nações. E eles estão chegando a ser um ponto. Assim. Decisivo. Porque vai ter o grande reexerto do capitalismo. Seja lá o que for. Que isso signifique. Nós sabemos. Que os caras querem. Controle tecnológico absoluto. Redução populacional. Então pronto. Nós através do. Do mundo de crones. Conseguimos acessar. A fontes. Oficiais. Que está aqui. Dentro dos arquivos da família Rothschild. Neste caso. Que nós estávamos vendo. São muitos documentos. Muitos documentos mesmo. E depois deste. Aqui. Deixa eu ver aqui. Se eu lancei mais algum artigo. Que não cheguei. A comentar. Em vídeo. Que eu não tenho estado a ler. Não. Este aqui. Eu já tinha mencionado. Depois no outro. No. No vídeo. Na live anterior. Então. Eu vou ler aqui. O que vocês estão. YK. Diz que Portugal se vendeu. Portugal. Não se vendeu. Portugal. Caiu numa armadilha. E ficou devendo muito. E quando se diz assim. Ah Portugal se vendeu. Quem? Quem é esse Portugal? Quem são essas pessoas? Porque quando se diz assim. Ah o Brasil. É isto. Sim. Mas. O Brasil é tão grande. 213 milhões de pessoas. Quando se diz. Portugal se vendeu. Que não se vendeu. Estamos talvez a falar dos governantes. Que caíram numa armadilha gigantesca. Sim Vera. O Brasil é colónia. O Brasil é colónia. Há um bocado de tempo. E isso é bem complicado. É bem complicado. Porque a questão de colónia. É uma questão de tratamento político. E financeiro. Governativo. E. Existe. Um bocado de pesquisas. Que mostram. Que Portugal. Nunca teve o Brasil como colónia. Nunca tratou o Brasil como colónia. Mas. Os conquistadores. Que vieram. Com. Em 1822. E um pouco antes disso. Tem-se vindo. A dedicar. A deturpar a história. Toda a memória. Toda a memória. Do ser humano. Na terra. Está sendo deturpada. Como eu falei atrás. Os jovens hoje. Não sabem nem. Discar um número. No telefone. De disco. Vera. O Brasil está sendo colónia. De americanos. De franceses. De portugueses. Neste momento. De japoneses. De ingleses. E. Está sendo colónia. Até de próprios brasileiros. Que estão aqui. E não são brasileiros. São traidores. Eu gostava. Era de ler. Vocês aqui. De início. Não conseguiu fazer live. Então. Talvez o problema. Não seja. Tanto. Daqui. De mim. Talvez. Seja algum problema. Com o YouTube. Ah. Não conseguiu. Ah. Será que tem a ver. Com a questão. Da votação. Que está a acontecer. Bom. A gente começa assim. A viajar. Eu não. Não sei. Isso é daqueles. Vem esse pensamento. Assim de repente. Mas. Não tem como saber. Neste momento. O Joe Joe Games diz. O Banco Central entrega. Os banqueiros internacionais. O Banco Central. Do Brasil. Joe Joe Games. Ele foi criado. Pelo próprio Bich. Ele não está sendo entregue. Eu acho que eu está. Como será. Uma melhor palavra. Talvez. Esteja voltando. Para casa. Não é. Talvez. Esteja mais isso. A primeira ideia. Da criação. Do Banco Central. Aqui no Brasil. Vamos falar assim. Ora. A primeira ideia. Não oficial. Eu não tenho. Informação oficial. Disso. Eu tenho informações. Comigo. Mas elas não são oficiais. É que. A primeira ideia. De criação. De um Banco Central. Aqui no Brasil. Aconteceu. Com o presidente. Júlio Prestes. Acho que é esse o nome. Foi aquele que nunca assumiu. E teve que fugir para a Europa. E existem registros. Que eu estive vendo. Eu estive fazendo pesquisas. Nos arquivos. Do jornal. O Globo. E. Eu consegui encontrar. Jornais bem antigos. Que diziam. Que. O Júlio Prestes. Ele tinha se encontrado com. E tinha almoçado. Com o Barão. De Rothschild. Existe. Essa parte. Não comprovada. Da história. Que eu ainda não consegui encontrar. Documento nenhum. Que comprovasse. Que o Júlio Prestes. Fala. Para o Barão. De Rothschild. Que deve ser criado. Um Banco Central. Aqui no Brasil. Mas eu não tenho comprovação disso. Mas. Eu tenho comprovação. E ainda não. Eu tenho aqui. Um trabalho. Que ainda está a meio. Tem vários trabalhos. Aqui meus. Que eu fico desenvolvendo. Várias linhas de pesquisa. E tem uma linha. Que. Se o universo quiser. Ainda vou apresentar. Que é. Uma história. Do Banco Central do Brasil. E. A primeira sugestão. Oficial. Para a criação. Do Banco Central do Brasil. Foi feita por. Otonia Meyer. Otonia Meyer. Era um diretor. Do Banco da Inglaterra. Diretor do BIS. E funcionário. Dos Rothschild. E ele veio aqui. Em 1933. Fazer. Uma. Uma consultoria. Sobre as finanças do Brasil. E. Ele. Uma das. Soluções. Que ele apresentou. Para melhorar. Aqui. O sistema financeiro. Brasileiro. Era criar. Um Banco Central. E ele andou. Semeando. Bancos centrais. No mundo. Ele foi. A Argentina. Nova Zelândia. No Egito. E. Como ele. Outros. Viajando. Pelo mundo. Para semear. Bancos centrais. Ou seja. Para fazer o que? Para semear. Tentáculos do BIS. Então. É aí que começa. O Banco Central. Só que o Banco Central. Só conseguiu ser criado. Sincronisticamente. No mesmo ano. Em que a ditadura militar. Acontece aqui no Brasil. Isso é muito interessante. A ditadura. A ditadura. Começa. Se não estou a erro. No primeiro de abril. De 1964. E o Banco Central do Brasil. Ele. É criado. No dia. 31 de dezembro. Desse ano. De 1964. Porquê? Eu deixo essa pergunta. Porque eu não sei. Neste momento. Porquê que. Que condições. É que aconteceram. Que isso é parte da história. Que eu ainda vou fazer o levantamento. Com saúde. Que. Ainda não consegui. Colar. Essas. Essas duas pontas. Porquê que. O Banco Central do Brasil. Ele. É instaurado. Exatamente. No ano. Em que a ditadura militar. É instaurada. Aqui no Brasil. Com certeza. Está interconectado. É porque. Houve. Condições. Sociais. Políticas. Financeiras. Para que isso acontecesse. E os poderes. De Banco Central. Que o Banco do Brasil tinha. Foram retirados. Então. Se alguma instituição. Poderá fazer algum perigo. Representar algum perigo. Ainda que remoto. Ao Banco Central. É o Banco do Brasil. Porque as funções. Do Banco Central. Eram. Do Banco do Brasil. E foi retirado. Para. Passar para o Banco Central. Quando nós fazemos um estudo. Existiram. Três. Bancos do Brasil. Ou três formatos. Houve sempre um. Tipo. Uma recriação. Do Banco do Brasil. Existiram três. Mas ele funcionava. Na altura. Como Banco Central. Há a Alisa dizer. Nossa. Eu tinha compartilhado tanto. É assim mesmo. Nós vamos avançando. Sem. Sem nos preocuparmos. Vamos deixando. As gotinhas. Depois eu vou fazer. Ver como é que eu faço. Talvez eu colo. Estas duas lives. Uma no outro. Boa. José Neide. Conseguiu chegar. O Sebastião disse. Só 29 pessoas voltaram. Tinha 98 assistindo antes. Tudo bem Sebastião. Vieram. As que. Queriam realmente ouvir. Depois. Quem. Quem quiser realmente ouvir. Vai ouvir. No canal. Isat Magda. A pesquisa do Irã. Foi desafiadora. Falaram quase duas semanas. Muita leitura. E eu já estava. Era dando em doido. Eu até brincava. Cara. Tinha que ser um cara. Assim doido. Como eu. Para fazer o levantamento desses. Mas tem outras aí. Que eu vou fazer. Bom. Ah. Eu quero anunciar aqui. Para vocês. Que. Eu já anunciei isso nos grupos. Que. No grupo do WhatsApp. E no grupo do Telegram. Eu vou. Lançar de vez em quando. O link. Do Google Meet. Para vocês. Quem quiser aprender. A pesquisar. Ver como é que eu pesquiso. Poder acompanhar. Em direto. Quando eu estiver fazendo pesquisas. Eu vou. Começar uma pesquisa. Agora. Possivelmente. Amanhã. E então. Eu vou lançar o link. Eu disse. Que era sempre. Aviso prévio. Mas eu. Estou avisando agora. Amanhã. Então. Eu vou lançar um link. No grupo do WhatsApp. E do Telegram. Para quem quiser. Poder me acompanhar. Numa pesquisa. Que eu. Vou desenvolver. Não vou dizer qual é. Depois vocês vão ver. Que é interessante. Mas é parecida. Com esta aqui. Do Banco Central do Irã. A Maria Alice. Um baita sufoco. Para compartilhar. E os caras derrubaram. Derrubam. Pois é. Andam em frente. O Sebastião. Está dizendo. Que o Irving Fischer. Foi eugenista. Eu não sabia. Não sabia disso não. Eu ainda não fui ver. Quem era esse Irving Fischer. Não. Eu acho que eu fui ver. Assim por alto. Mas. Não dá para ver tudo. Não dá para saber tudo não. Aí a gente. A gente vai vendo aos poucos. Vou botar aqui um pouquinho de música. Para nós podermos. Começar a encerrar. Enquanto eu falo um pouquinho aqui com vocês. Grato Cristina. Pelas palavras positivas. Em relação à pesquisa. A Denise. A Denise a dizer. Eu voltei para esta terceira live. Exatamente. Foram três lives. Eu não sei se vocês já perceberam. Teve uma que começou sem. Saber como é que começou. Eu estava sem camisa e tudo. Aí apaguei. Aí começou a outra. E cortou. Agora comecei esta. Foram três hoje. YK. Tem já no canal. Diversos vídeos sobre os hotshills no Brasil. Procura lá. Por favor. Para encontrar essa informação. É interessante. Quando nós encontramos. Assim. Trabalhos como o meu. Nós irmos procurar as coisas mais antigas. Porque. O meu trabalho é daqui para a frente. É sempre informação nova. Informação nova. Então. O que eu estou deixando. É quase um legado. Para ser estudado. Então. Eu convido. A YK. De. Você se tiver paciência. Ir lá no canal. E procurar. Diversos vídeos. Que eu tenho sobre os hotshills. São diversos. E artigos também. Então. Caminha para a frente. Se eu for fazer mais vídeos sobre os hotshills. Vou começar a me repetir. A Magda. Perguntando. A que horas a pesquisa. Não tem hora certa não. Quando eu senti que. Eu. O meu trabalho. O jeito que eu trabalho. É muito. No meu sentimento. Sabe. Eu não tenho assim. Horas certas. Mas. Começo. Fico muito tempo. Fazendo esse trabalho. Eu andei tudo para baixo. Os comentários. Exatamente. O sistema. O sistema. Banqueiro. Islâmico. Que não cobra juros. Muito interessantíssimo. Exatamente. Sónia. Coimbra. O sistema financeiro do Irã. Fora dos tentáculos do Bis. Por isso. O cerco. Exatamente. Não é por acaso. O sistema islâmico. Bancário islâmico. Está. No Irã. Isso. Olha. Isso foi. Está vendo. Uma falha. Na pesquisa. Eu deveria ter ido pesquisar. Quais são os países. Que estão. Que têm o sistema bancário islâmico. Tem. Agora estou me lembrando. Tem sim. Aqui no. No. Coiso. Espera aí. Que eu vou aqui. Eu vou botar aqui. A minha imagem. E vou fechar aqui. Para abrir. Tem sim senhor aqui. No. No artigo do Irã. Tem a dizer. Eu não sei se eu vou conseguir encontrar aqui. Não. Não vou procurar. Porque é muito grande. O artigo. É muito grande. Mas alguns por aqui. Tem a lista dos países. Que trabalham com o sistema islâmico. Então tem. Irã. Tem. Síria. E. Tem outros ali. Que eu agora não me lembro. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Sistema. Islâmico. Só tem um. Sistema bancário islâmico. Vamos aqui. Para vocês também. É isto que. Nas pesquisas. Vocês podem aprender. Como fazer essas pesquisas. Como é que aparece. Este quadradinho aqui. Vamos aqui. Abrir aqui. Tudo. Tirar novamente. A minha imagem. Como é que aparece. Este quadradinho aqui. Se vocês. No computador. Isto tem que ser pesquisa. No computador. Se vocês. No computador. Eu acho que no celular. Também dá para fazer. Mas dá mais trabalho. No computador. Se vocês. Clicarem. Control. F. Abra esta janela. Que está aqui. Esta janela. Não está. Faz. Control. F. Ela aparece. Aí vocês escrevem. E todas as palavras. A quantidade de palavras. Que tiver aqui. Aparece. Neste caso. Aparece. 35 vezes. O termo. Sistema bancário islâmico. Aqui no artigo. Então nós vemos. O Irã. O Paquistão. Tem. A Síria. Tem. São vários. São vários. americanos. Tem muita informação. Então vocês pegarem e lê. Aqui. E alguns por aqui. Tem lista de vários deles. Que estão dentro deste. Desse sistema. E nós vemos que são aqueles que. São atacados. Pelos americanos. Europeus. E até pelo Brasil. Porque o Brasil. Para estar bem com as Nações Unidas. Acaba por. Muitas vezes. Participar. Destas invasões. Assim como Portugal. Portugal também. É. É uma coisa muito. A Cristina sabe. Está. Tu Cristina. Está dizendo. O sistema islâmico bancário. Não pode ter juros. Exorbitantes. Não. Não pode ter juros. Eles não podem ter juros. Simplesmente isso. Nem sequer é exorbitante. É porque não podem ter juros. E existem vários detalhes. Aqui neste. Neste artigo. Sobre o Banco Central do Irã. Acho que a música. Está um pouquinho alta. Que. Precisam de melhor. Mais detalhes. Não deu para eu ver tudo. Foi muita coisa. Grato Vera. Pelas palavras positivas. A Magda está falando. Não dá para aprofundar mais. Na questão da consciência. Eu acho que isso. Talvez. Eu precise. Trazer mais. Todos estes cortes. Que teve aqui. Da live. Hoje. Tirou assim. Um pouco. A dinâmica. Da coisa. Mas. Eu vou me organizar. Para fazer. Um vídeo. Mais focado. Então. Na consciência. Eu quis trazer. Essas palavras. Inicialmente. Despertar da consciência. Ela. Ela precisa. Alcançar. Várias. Esferas. Da nossa realidade. Tanto. Despertar espiritual. Como despertar. Social. Despertar das forças. Da minha natureza. Diversos tipos. Despertar de consciência. Não é? E. Como. É que tudo isso. Está sendo atacado. Todo esse despertar de consciência. Pela institucionalização. De imensas coisas. De como é que nós. Havemos. De. Nos relacionar economicamente. Não é? Porque. Os caras querem acabar com o dinheiro. E querem que toda a gente. Alinhe com isso. Aliás. Existe. Já uma. Outra proposta. Para. Para o fim do dinheiro. Físico. Aqui no Brasil. E é isso que eu não entendo. Abrindo aqui um parênteses. É isso que eu não entendo. Já existem. Três propostas de lei. Para acabar com o dinheiro físico. No Brasil. Duas delas. Foram. Criadas pelo. O deputado. Reginaldo Lopes. Que foi aquele que eu andei. Contatando durante o tempo. Onde ele demonstrou. Assim. O nível dele. Aí eu disse. Eu disse. Umas coisas. Disse-lhe algumas coisas. Que eu depois até publiquei. Que eu sempre. Como estou falando. Como deputado. Não é? Assim. Aí eu. Botei os prints. Online. Mas tem um outro cara. Que lançou. Agora há relativamente pouco tempo. Uma outra PL. Para acabar com o dinheiro físico. Só que esse ainda vai mais longe. Esse aí. Quer que. Sugere. Bota lá. Nessa proposta. Nesse projeto. Que seja. Obrigatório. Que toda a gente. Tenha. Conta bancária. Olha. O que é isso? Como assim? Obrigatório. Ter conta bancária. E se eu não quiser. Ter conta bancária. Não é? Porque eles querem engolir. Toda a gente. Para dentro desse sistema. A Vera está dizendo aqui o nome. Onde é que está? Aqui está mais avançado. Espera aí. A Vera está dizendo aqui o nome do cara. Como é o nome desse deputado? Enzo foi? Onde é que está? Não. Acho que ela apagou. Então meus amigos. Eu sinto muito que tenha tido estas quebras todas aqui no canal. Nestas lives. Eu estava querendo fazer uma coisa mais dinâmica. Aí quando eu estava mesmo falando sobre a questão da resistência pacífica. Desobediência pacífica. Desobediência civil pacífica. Foi quando caiu a lei. Desobediência civil pacífica. Como direito de resposta. De autodefesa. Na mesma medida do ataque. Mas isso sou eu. Porque se a pessoa escolher simplesmente não responder. Deixar que o ataque aconteça na direção dela. E ela não responder. Se interagar para o sacrifício. Tudo bem. É a escolha dela. Ela simplesmente não está obedecendo. A desobediência tem várias caras. Tem várias formas. Nem toda a gente tem peito para simplesmente responder na autodefesa na mesma medida do ataque. E isso também é muito relativo. Se for um cara aqui de 120 quilos. Um cara do MMA para me atacar. O que é que eu vou fazer. Não é? Aí mesmo que eu queira responder na mesma medida do ataque. Não tem como. Mas vocês entendem o que eu estou falando. E aí caiu. Na altura à live. Mas esta é uma questão extremamente importante. Porque nós começamos a ver que. Quanto mais eu estudo e penso e examino sobre esta questão. Mais eu vejo o quanto é que todas as nossas relações. Tanto com nós próprios como com outras pessoas e com a sociedade está institucionalizado. Tudo. A alimentação, a roupa, a água, a habitação, a educação, a saúde. Tudo está institucionalizado. E as pessoas cada vez menos têm. Cada vez mais têm menos liberdade de fazer as coisas do jeito que elas acham que devem fazer. Claro. Com certo peso e medida. Porque a pessoa não pode estar a... Não deve estar a prejudicar as outras pessoas. Mas nós estamos a ser cada vez mais oprimidos na nossa liberdade de relação com as outras pessoas. Nós não podemos cavar um poço. Eu gosto sempre de usar o poço, a água, como exemplo. Porque a água é um bem primário para nós. E eles não nos deixam relacionar uns com os outros ao redor da água do jeito que a gente quer. Nós não podemos cavar um poço e distribuir a água pelos nossos vizinhos. Se nós quisermos, não podemos fazer isso. Porque está institucionalizado que a água é deles. Eles é que mandam na água. Então, quanto mais eu penso sobre isso e examino, mais eu vejo que é essa descolonização mental que nós temos que fazer. É retirar essas institucionalizações obrigatórias da nossa vida e da nossa mente. Porque a nossa mente foi institucionalizada. Então, instituíram percepções de realidade na nossa mente. O despertar da consciência, essencialmente, é isso. É uma descolonização mental. É uma desinstitucionalização daquilo que foi obrigatoriamente instituído na nossa mente. E que tem vindo a determinar as nossas escolhas. Tem vindo a determinar a forma quando nós nos relacionamos uns com os outros. Então, essa questão de despertar da consciência é bem mais complexa do que parece. Apesar de ser uma coisa bem simples. É bem simples porque nós somos ponto de consciência. Sem forma e sem dimensão. Se nós pensarmos, qual é a forma da consciência? A consciência não tem forma. A consciência não tem tamanho. A consciência não tem dimensão. E por isso mesmo é que a consciência está em todo lugar. E é isso que nós precisamos despertar. Nos conectar com a consciência. E ampliarmos a consciência. Para podermos estar antenados, ligados. Na maior percepção possível. E mais apurada. Mais limpa. Mais afinada possível. Essa conexão com a consciência única. Porque não existem muitas consciências na planeta Terra. Nem no universo. Só existe uma consciência. Quase que foi parar no chão. Existe apenas uma consciência. E isso é maravilhoso. Não é? Aquilo que observa em mim é o mesmo que observa em vocês. E eu estou vendo aqui que... Vocês estão falando coisas aqui que não está aparecendo aqui no meu celular. Deixa eu ver se vocês estão falando aqui sobre o Trump. Ah, vocês estão falando por causa da ditadura e essa coisa toda. Nada a ver com consciência. Também é consciência. Tomar consciência de como é que as coisas andam. Eu segurei, Sebastião. Quase que caiu. E isso é muito interessante nós pensarmos sobre isso. Sobre o que significa realmente despertar a consciência e institucionalização das relações humanas. Quanto mais eu estudo... Olha, eu vou-vos mostrar aqui uma coisa para vocês verem como é que eu penso às vezes. Eu vou-vos mostrar aqui a minha agenda. Não vai dar para ver muito bem, acho eu. Isto que está aqui é um esquema que eu estava montando, pensando sobre essa questão da institucionalização. E é um estudo que eu ainda estou desenvolvendo. Depois eu vou mostrar. Que tem a ver com isso. Tem a ver com como é que a nossa mente é controlada. Como é que eles mexem na nossa mente de forma a que nós não saibamos viver de outro jeito. A não ser do jeito que nos colocam na mente desde que nós somos crianças. E isso tem muito a ver com códigos. Olha bem. Tem a ver com códigos. Com chaves de descodificação desses códigos. Com a mensagem que está colocada dentro desses códigos. E aquilo que é institucionalizado, instituído na mente. Ela... Ela começa a ser instituída na sociedade. Porque quanto mais as pessoas... Quanto mais pessoas têm a mente colonizada e instituída. Mais aquilo que é instituído fica ampliado, firmado, fundado na sociedade. E nós vemos hoje, não é? Os alimentos, a água, a educação, a saúde. Tudo tem a ver com o que está instituído. Ninguém pode educar a criança do jeito que quer. Os pais não podem. Existe uma grande guerra ao redor disso. Só para quererem educar as crianças em casa. Então, quando nós começamos a ver... A estudar isso. Com os esquemas que eles utilizam para poder controlar a nossa mente. E se o Brasil hoje está como está... Hoje, por exemplo. Hoje. Simplesmente os caras estão fazendo o maior saco. Vocês estão falando aí que eu estou a falar do Trump. Aí, não é? No bate-papo. Mas, talvez, fosse melhor vocês pensarem melhor no que é que está a acontecer com o Banco Central hoje. Porque... Essas eleições americanas... Estão, aqui no Brasil, sendo uma distração. Estão sendo uma distração para o que está acontecendo no Senado. E todo esse esquema aí... Olha, não é brincadeira. Não é brincadeira o que eles estão fazendo, não. Os caras vão botar toda a gente com dívida. Com dívida. E com dinheiro virtual. Ou seja... Você não vai mexer no seu dinheiro. Não é você que vai decidir como é que vai pagar as suas contas, não. Não é você que vai administrar o seu dinheiro, não. Elas vão te dar a ilusão que tu tem algum poder sobre o teu dinheiro. Tu não tem, não. Tu nunca mais vai tocar em dinheiro nenhum. Você, tu... Nunca mais vais tocar em dinheiro. O teu dinheiro... Está ali. É um número, um dígito. Ali numa tela. A única coisa. E isso é o que está sendo feito agora. Mas... No que é que o povo está ligado? Trump. Eleições americanas. Não é? Nem sei se está a acontecer mais alguma coisa aí para distrair o povo. Talvez até esteja, não. Meus amigos. Eu vou terminar por aqui. Mais uma vez. Eu sinto muito que... Tenha havido estas interrupções todas. Foram três lives hoje. Assim de seguida, não é? Sem conseguir... Sem conseguir botar isto aqui a funcionar bem. Mas já estavam dizendo que a Fatarelli também teve dificuldade. E outras pessoas tiveram. Então, meus amigos. É sempre muito bom vir. Eu vou procurar novamente vir mais vezes. Para que nós possamos pensar um pouquinho todos juntos. Examinar. A parte complexa da informação está no blog. Aqui nos vídeos. Também. Já fizemos muitos vídeos complexos. Mas cada vez mais eu estou querendo trazer este tema da consciência. E do controle mental. Associado, obviamente, à estrutura do sistema mundial. Estrutura institucional. Estrutura institucional. Só que... Quem quiser aprofundar mais estes assuntos... Vai no blog e lê. Porque eu já fiz muitas análises aqui no canal. Quem quiser ver análises anteriores. Onde eu tenho vídeos... Que talvez não sejam... Assim... Bons para todos. Porque eu fico lendo textos e documentos e analisando o que está lá escrito. E é assim que a gente deve fazer. Para estudar. De outro jeito, a gente não... A gente não sabe o que é que os caras estão fazendo. Mas, cada vez mais, eu vou estar a focar aqui na questão da consciência. Interpretando como é que as mentes estão sendo colonizadas. Institucionalizadas. Controladas. Eu estou me preparando... Ou melhor, eu estou preparando as pessoas que criaram... Os princípios norteadores da descolonização do Brasil. As pessoas que chegaram há pouco tempo no meu trabalho. Ainda não tiveram, talvez, acesso a essa parte do trabalho. Mas, há pouco tempo, eu lancei... Eu vou lançar novamente aí nos grupos de Telegram e do WhatsApp. Nós, eu mais uma equipe de pessoas... Criámos os princípios norteadores para a descolonização do Brasil. E eu estou puxando o povo que fez esse trabalho comigo. Para nós fazermos um vídeo. Uma live. Alguma coisa. Porque tem as pessoas que fizeram isso. Todos esses princípios norteadores. Têm percepções muito interessantes. E é muito interessante poder ouvir o que é que elas acham disso. Para nós examinarmos, pensarmos e termos ideias. Para nós, então, despertarmos mais a consciência. Descolonizarmos a nossa mente. Desinstitucionalizarmos as nossas relações humanas. Desinstitucionalizarmos as nossas mentes. E podermos encontrar um jeito de descolonizar o Brasil. Porque o Brasil é isso que está precisando. O Brasil precisa de ser descolonizado. O Brasil é construído pelas mentes humanas. E as mentes humanas brasileiras. E do mundo todo. Mas aqui estamos focando no Brasil. As mentes dos brasileiros estão colonizadas. Estão institucionalizadas. Por isso é que as relações humanas estão institucionalizadas. E nós precisamos estudar isso a fundo. Sempre fazendo a ponte com a estrutura da organização do sistema de controle. Essencialmente financeiro mundial. Para nós entendermos a profundidade do problema. E então conseguirmos inspirar as soluções mais adequadas. Primeiramente de tudo é preciso despertar a consciência. Em vários níveis. Não tem como fazer alguma mudança aqui no Brasil. Sem haver um despertar da consciência. Sem haver o despertar do sentimento de união no peito. É preciso haver um despertar do sentimento de união nas pessoas. O despertar da consciência passa por aí. O despertar da consciência passa pela descolonização mental. Passa pela desinstitucionalização das relações humanas. Estes são termos que têm vindo a ser discutidos e pensados. Para eu chegar a estes termos aqui. Não é só da minha mente. Estes termos. Toda esta lógica que eu estou apresentando aqui. É o resultado de estudos meus. Pessoais. Sozinho. Mas também de muita conversa com pessoas. Que disponibilizam o seu tempo. Para nós nos encontrarmos online. Termos grupos. De encontro. De estudo. Para nós criarmos linhas de trabalho. E nessas conversas nós vamos entendendo melhor. Aprendendo a dar o nome às coisas. Porque é muito importante isso. É saber dar os nomes às coisas. Quanto melhor nós soubermos dar nomes às coisas. Melhor nós estamos entendendo. Não é? Exatamente Gilberto. Vai vir a livro. É isso mesmo. Eu. Eu tenho uma. O povo normalmente começa às lives. Ei. Deem um joinha. Curtam. Compartilhem a live. E tal. E apoiem o canal. Eu esqueço-me sempre disso. Cara. Eu fico sempre. Fico tão focado nos assuntos. E passar a mensagem. Que a maior parte das vezes eu termino a live. E não menciono essas coisas. Que são importantes. Para eu poder avançar com o trabalho. Mas. Ainda bem que tu está falando nisso. Como era o nome? Foi o Gilberto. Ainda bem que tu estavas falando nisso Gilberto. Porque. É. Eu vou transformar em livro. Toda essa questão. Vamos aqui ver onde é que está. Vamos aqui ver. Livro. Não. Aqui. CDS. Aqui. Pronto. Esta é a imagem que eu tenho vindo a usar. Opa. É a imagem que eu tenho vindo a usar. E. Eu tenho vindo a pedir às pessoas. Para me auxiliarem. Na elaboração disto. É muita informação. Para vocês vir. É muita informação. E. Para que é que serve. Este apoio. É para eu poder me dedicar. O máximo tempo possível. Sem ter que me estar a preocupar. De ter que ir atrás do dinheiro. Para pagar contas. Comprar comida. Para não passar fome. E poder construir este livro. As bilionárias e elites corporativas. Transnacionais no Brasil. Organização da estrutura do poder mundial. E descolonização do Brasil. A descolonização do Brasil. Passa pelo despertar da consciência. E pela desinstitucionalização das relações humanas. Na vaquinha. Eu coloco lá. Digamos assim. O que vai ser debatido. Aqui na. No livro. E é um livro que. A meu ver. É bem importante. Que seja escrito. Que seja trazido. Colocado em papel. Colocado em papel. Opa. E aí. O que é que eu fiz. Ah. Tinha a minha imagem. Vocês nem viram. Tinha. Que inteligente. Mas está aí. Eu criei já a capa. Do livro. Não é. Não é. E. É isso aí. Então. Meus amigos. Eu fico muito grato. Aí. Vocês olhando aqui. A parte técnica. Não vou botar agora a minha câmera. Para vocês verem como é que. Esta coisa funciona. Isto aqui. É o programa. Com o qual. Ficou aqui. Interrompendo. Que é o programa de. Transmissão. De vídeo. E tudo. Aí tem aqui. Guardadinho. Está tudo escondido aqui. Não é. Atrás da câmera. E do. E da publicidade. Não é. Aqui é o de nós. Estamos ouvindo música. E aqui. É. Onde. Está todo. O processo. Do YouTube. Onde está os vossos comentários. E nós podemos ver. Mesmo assim. Olha aí. Já teve. 357 pessoas. Passaram por aqui. Que legal. Muito legal. Então. Meus amigos. Que nós possamos. Todos. Ter. Uma. Uma boa. Noite. Uma boa vida. Eu vou aqui. Ampliar a imagem. Olha aí. Vê até onde é que vai dar. Dá até aqui. Bem grandona. Desejar a todos. Muita luz. Muita determinação. Coragem. Nestes tempos. Que nós possamos ter coragem. Para. Ser desobedientes. Naquilo que nós devemos desobedecer. E possamos ter coragem. Para. Nos unirmos. Na criação. De um mundo. Precisa ser criado. E muita luz. Para todos. Parabéns. 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 Parabéns.